Lá, bem no grande monte que cortando tão larga terra toda a Ásia discorre, que nomes tão diversos vai tomando, segundo as regiões por onde corre. As fontes saem de onde vem emanando os rios cuja grão corrente morre no mar Índico e cercam todo o peso do terreno fazendo quersonezo. Entre um e o outro rio, um grande espaço, sai da larga terra uma longa ponta, quase piramidal, que no regaço do mar, com ceilão, ínsula confronta. E junto, de onde nasce o largo braço, gangético, o rumor antigo conta que os vizinhos da terra moradores, do cheiro se mantém das finas flores. Mas agora, de nomes e de usança, novos e vários são os habitantes, os Delis, os Patanes, que em possança de terra e gente, são mais abundantes. Decanes, Oriás, que a esperança tem de sua salvação nas ressonantes águas do Gange, e a terra de Bengala, fértil de sorte, que outra não lhe iguala. O reino de Cambai, abelicoso, dizem que foi de Poro, rei potente. O reino de Narcinga, poderoso, mais de ouro e pedras que de forte gente. Aqui se enxerga, lá do mar ondoso, um monte alto que corre longamente, servindo ao malabar de forte muro, com que do Canará vive seguro. Da terra, os naturais lhe chamam Gat, do pé do qual, pequena quantidade, se estende uma fralda estreita que combate do mar a natural ferocidade. Aqui, de outra cidade, sem debate, Talecu tem a ilustre dignidade de cabeça de império, rica e bela. Samorim se intitula o senhor dela. Chegada a frota, o rico senhorio, um português mandado logo parte, a fazer sabedor o rei gentil da vinda sua a tão remota parte. Entrando, o mensageiro pelo rio, que ali nas ondas entra e não vista arte, a cor, o gesto estranho, o trajo novo, fez concorrer a vê-lo todo o povo. Entre a gente que a vê-lo concorria, se chega um marrometa, que nascido fora na região da berberia, lá onde fora anteu obedecido. Ou, pela vizinhança, já teria o reino lusitano conhecido. Ou foi já assinalado de seu ferro, fortuna o trouxe a tão longo desterro. Em vendo o mensageiro com jocundo rosto, como quem sabe a língua hispana, lhe disse, quem te trouxe a estoutro mundo, tão longe da tua pátria lusitana? Abrindo, lhe responde, o mar profundo, por onde nunca veio gente humana. Vimos buscar do indo a grão corrente, por onde a lei divina se acrescente. Espantado ficou da grão viagem um ouro que Monsaides se chamava, ouvindo as opressões que, na passagem, do mar o lusitano lhe contava. Mas vendo, enfim, que a força da mensagem só pelo rei da terra relevava, lhe disse que estava fora da cidade, mas de caminho pouca quantidade. E que, entanto, que a nova lhe chegasse, de sua estranha vinda se queria, na sua pobre casa repousasse e do manjar da terra comeria. E depois que se um pouco recreasse, coelho, pera armada, tornaria que alegria não pode ser tamanha que achar gente vizinha em terra estranha. O português aceita de vontade o que o ledo Monsaide lhe oferece, como se longa fora já amizade, coelho come e bebe e lhe obedece. Ambos se tornaram logo da cidade, pera frota que o mouro bem conhece. Sobem a capitania e toda a gente Monsaide recebeu benignamente. O capitão o abraça em cabuledo, ouvindo clara a língua de castela. Junto de si o assenta e pronto o iquedo pela terra pergunta e coisas dela. Qual se ajuntava em ródupe o arvoredo, só por ouvir o amante da donzela, eurídice tocando a lira de ouro, tal a gente se ajunta a ouvir o mouro. Ele começa, ó gente, que a natura vizinha fez de meu paterno ninho, que destino tão grande ou que ventura vos trouxe a cometer de tal caminho. Não é sem causa, não, oculta e escura, vir de longínquo, tejo e inoto minho, por mares nunca doutro lenho arados, a reinos tão remotos e apartados. Deus, por certo, vos traz, porque pretende algum serviço seu por vós obrado. Por isso, só vos guia e vos defende dos inimigos do mar do vento irado. Sabei que estáis na Índia, onde se estende diverso povo, rico e prosperado, de ouro luzente, fina pedraria, cheiro suave, ardente especiaria. Esta província, cujo porto agora, tomado tendes, malabar se chama, do culto antigo os ídolos adora, que cá por estas partes se derrama. De diversos reis é, mas de um só fora, no outro tempo, segundo a antiga fama, Saramá Perimal foi derradeiro, rei que este reino teve unido e inteiro. Porém, como a esta terra então viessem, de lá do seio arábico, outras gentes, que o culto marromético trouxessem, no qual me instituíram meus parentes, sucedeu que, pregando, convertessem o Perimal de sábios e eloquentes, fazem-lhe a lei tomar com fervor tanto, que, pro suposto de nela morrer santo. Naus, arma, e nelas mete curioso, mercadoria que ofereça rica, peraí nelas a ser religioso, onde o profeta jaz que a lei publica. Antes que parta, o reino poderoso com seus reparte, porque não lhe fica herdeiro próprio, faz os mais aceitos ricos de pobres livres de sujeitos.